Olá, o vosso programa da tarde... Não comeces sem mim, Nádia. Não comeces sem mim. Olá, Carlos. O vosso programa da tarde leva a ter-se temas atuais, histórias inspiradoras e muitas reportagens nos melhores eventos. Mas não é só isso que nós temos. Temos muito mais coisas. Temos um programa cheio de ritmos africanos, gastronomia e muita arte. É verdade. Tudo isto partilhado nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Contamos consigo aqui no Bem-Vindos. De segunda a sexta-feira, na RTP África. Com os melhores. Com os melhores.